Música Porto em seu ar, médico, teorão, sexo novo O sangue estimula seus pensamentos, sádicos de fluição e guerra De fase enlouquecer De quando entender os outros diante da TV Alienação Controla a multidão E fale de você O esquerdo da TV Promovem a chaceira Pedendo sua atenção Tocando com sua perna Em frente ao telão De quando faz os ídolos Que te dança a cultura Criando mais um zumbi Pra você é tarde Alienação Controla a multidão E fale de você O esquerdo da TV O esquerdo da TV Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.